Você sabe, é engraçado, todo mundo parece esquecer o meu pequeno negócio com o Terry Que eu estou convidado a 50% dos dojos de Cobra Kai Então eu vou te ver Thomas e Griffith, e Thomas é ótimo e brilhante na temporada 4 de Cobra Kai Hello my friends, geek na voz e sim, eu ainda continuo no interior, ainda estou em Tuberá aqui no estúdio do meu irmão Felipe até que é bonitinho o estúdio dele né, a veia artística é da família Mas é exatamente isso meus amigos, que vocês viram no início do vídeo cara O Mike Mella Cueca Barnes de Karate Kid 3, que é interpretado pelo ator Shankana Ele vai aparecer em Cobra Kai bicho E não só isso meus amigos, o Thomas Ian Griffin, o eterno Terry Rabo de Cavalo Silver Ele também está praticamente confirmado na quarta temporada de Cobra Kai Meu Deus do céu, que cheiração de Nescau cara Tá brincando E não só isso meus amigos, com o Terry Silver confirmado nas próximas temporadas de Cobra Kai Isso só reforça ainda mais né, e acrescenta alguns pontos a teoria da paternidade do Miguel E aí, será que vai rolar? É justamente essa cheiração de Nescau que a gente vai ver no vídeo de hoje A gente vai trazer a notícia e obviamente teorizar ainda mais em cima disso O vídeo de hoje está excelente Meus amigos, como já disse, temos notícias bombásticas, temos teorias mirabolantes Só que antes disso, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês né Porque no teu meu estúdio, lá em Salvador, que eu montei né, tudo bonitão, cheio de coisa Vocês curtiram pra caramba, elogiaram, eu também realizei um sonho Então meus amigos, boa parte das peças que vocês estão vendo, nesse caso as estantes, a mesa em L, as prateleiras Eu comprei utilizando o aplicativo da Promobit E velho, é muito bom quando você faz uma publi de uma marca que você usa E eu usei muito no caso Meus amigos, vocês me conhecem né, vocês sabem que o Geek não consegue resistir a uma promoçãozinha E é justamente essa a proposta da Promobit Ela é simplesmente uma comunidade de pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet Observe meus amigos, a Promobit não é um comparador de preços E sim um alertador de promoções, uma das melhores, digo eu né O Julius de Todo Mundo Deu Crise ia ficar feliz com isso E uma das funcionalidades da Promobit cara, que eu diria que foi crucial pra poder montar o meu estúdio E encontrar os melhores preços né, pros meus produtos Foi justamente a lista de desejos, isso é sensacional Porque com isso você pode adicionar um item que você quer comprar na sua lista de desejos E eles avisam sempre que aquele produto aparecer em alguma promoção bacana Sendo que você ainda pode definir o valor X pra aquele produto que você quer muito comprar Só que você tá achando muito caro no momento E aí você manda a Promobit te alertar assim que esse produto chegar nesse preço que você quer Ou seja cara, você pode chegar pra Promobit e mandar eles lhe alertarem assim que o Playstation 5 tiver custando mil reais Vai demorar uma eternidade? Vai demorar, mas eles vão te alertar O miserável é um gênio Então corre pro primeiro link da descrição, é um aplicativo completamente gratuito Tem tanto pra iOS quanto pra Android né, viajando entre os dois mundos E acessem porque eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba a Promobit Cara, dica do geek hein E o mais engraçado é que foi justamente isso que eu teorizei no meu vídeo Assim que saiu a terceira temporada de Cobra Kai Só rever cara, tá aqui registrado Velho, você elaborar uma teoria e convencer uma pessoa de que essa cheiração de Nescau sua pode acontecer É muito bom Agora você acertar a teoria, ainda mais em dose dupla Nossa, é bom demais Júnior É bom demais Júnior É meus amigos, o vídeo de hoje tá demais cara E desde já eu gostaria de agradecer também né, a galera lá do Nerd Fusão Meus grandes amigos que foram eles que me alertaram né, a respeito dessa notícia do Mike e do Terry Silver E eles também que legendaram os vídeos que vocês vão ver aqui, valeu Mas o inevitável aparentemente aconteceu em Cobra Kai No final da terceira temporada lembremos que o Crazy ligou pro seu velho amigo de guerra E esse sujeito era ninguém mais, ninguém menos do que o Terry Rabo de Cavalo Silver O fundador do Cobra Kai ao lado do Johnny Que foi o grande antagonista do Daniel San em Karate Kid 3 cara Isso porque durante uma entrevista concedida pra um canal no YouTube né, americano Que nesse caso foi o Cobra Kai Convenium O criador da franquia Karate Kid né, que foi o Robert Mark Ele simplesmente disse que o Terry Silver vai estar brilhante na quarta temporada de Cobra Kai Ele confirmou e foda-se, é ele que manda Thomas e Griffith e Thomas é grande e brilhante na temporada 4 do Cobra Kai Muito foda, Alex, vamos dançar E não só isso meus amigos, outro canal do YouTube também conseguiu essa entrevista com o Robert Mark Que nesse caso foi o Cobra Kai Theory E ele também confirmou que o Terry Silver não só vai estar na quarta Como também na quinta temporada de Cobra Kai E o mais engraçado é que todos os canais de Karate Kid estão recebendo essa entrevista aí né Menos eu, menos o mundo geek aqui, eu tô indignado com isso cara Ô Will Smith, eu sou uma piada pra você Se pra vocês o dia hoje tá difícil, imagine pra nós dois E pra não restarem dúvidas meus amigos O próprio Robert Mark, ele fez questão de chegar pro Thomas Ian Griffith né Que é o ator do Terry Silver Antes dele começar as filmagens de Cobra Kai E disse pra ele dar uma maneirada na caricatura mano Porque o Terry Silver em Karate Kid 3 ele era insano Não se eu fosse o Robert Mark Eu aconselhava o Thomas Ian também a dar uma maneirada nas risadas maquiavélicas né Porque aquilo ali foi uma vergonha alheia do cara Pra quem não lembra, tá de forma bem resumida Até porque eu não quero tomar muito tempo aqui nesse vídeo Terry Silver em Karate Kid 3 manipulou Fez a cabeça do Daniel-san e levou o garotão pro Cobra Kai Só que tudo isso na verdade fazia parte de um plano né De uma vingança dele por conta da final que o Daniel teve com o Johnny Porque como o loirão tomou um fucking chute da gaça no final O Dojo Cobra Kai perdeu relevância E literalmente todos os alunos foram embora Deixando o Chris e o Terry sem pai nem mãe E o que tudo indica é que em Cobra Kai O Terry Rabo de Cavalo Silver com seus 53 anos Ele vai chegar como um suporte financeiro pro Chris nesse torneio Porque lembremos que o Terry Silver em Karate Kid 3 Ele era um cara milionário Dono de diversas empresas de resíduos tóxicos E ele comprou 20 Dojos na época E meus amigos faz total sentido o Terry Silver Ele aparecer na quarta temporada Porque o que o John Chris né Bico de Pato mais necessita nesse momento É do suporte de alguém Já que o Johnny e o Daniel vão se unir em Dojos diferentes E o Chris ficou alone lá no Cobra Kai Sendo que os confrontos entre ambos os Dojos também tá desigual Porque o Johnny e o Daniel eles vão pro torneio com o Miguel Com o Falcão Com a Sam Com o Dmitry Enquanto o Cobra Kai só tem os coitados da Tori e do Rob Tá em desvantagem Porém com o Terry Silver Ele poderia não apenas fornecer um suporte financeiro ao Johnny Fazendo o Cobra Kai se erguer cada vez mais Acho que ele também poderia trazer bons lutadores Como aconteceu com o Mike Burns Visando é claro o torneio né Já que lembremos que no final da terceira temporada O Chris E fez um acordo com o Daniel e o Johnny Quem perdeu o torneio meu amigo Tá fora Agora se isso realmente acontecer em Cobra Kai Eles vão ter que dar um jeito de reincluir o Terry Silver No torneio de Alvalley né Porque eles foram banidos Caso vocês não se lembrem lá do Karate Kid 3 Depois que terminou a luta né Entre o Mike e o Daniel O Cobra Kai foi banido pra sempre do torneio Alvalley Até anos após o Johnny reabrir o dojo Vamos rever esse regulamento aí professor Terry Silver ele não pode participar junto com o Chris no torneio não filho Entendeu? Pô já imaginou se o Terry nesse torneio ele fica com a medalha de prata? O tio Geek adora né Quando ele faz essas piadas do pavê inglês Eu me sinto menos tio Que inclusive ainda tem a famosa teoria que eu elaborei aqui pro canal Que bombou na internet Cara eu fiquei surpreso Vários sites né Portais começaram a repostar essa teoria Que é justamente a paternidade do Miguel Terry Silver Pai do Miguel Será? Mas enfim Isso daí é um assunto pra um próximo vídeo Porque como eu disse cara Terry Silver confirmado em Cobra Kai Abre muita brecha pra essa teoria Mas é só vocês clicarem nos cards aí em cima Pra quem ainda não assistiu Assiste lá que essa teoria tá louca Cheiração de Nescau Mas agora vamos falar dele né A gente já tratou do Terry Silver E simbora pro seu pupilo Mike Mela Cueca Barras de Karate Kid 3 Que tá confirmado também em Cobra Kai Que por falar nisso meus amigos Sabe outra coisa que pode bombar também nessa internet Assim como a minha teoria Do Terry Silver ser o pai do Miguel É esse vídeo cara Se você deixar a voadora no like embaixo Aproveitando também Se inscrevam e ativem O sininho das notificações Pra receber os próximos vídeos De Cobra Kai E todos os outros Que saem aqui no canal também Pô aqui tem vídeo da hora Agora em relação ao Mike Burns né Lembremos de Karate Kid 3 Que foi o moleque pirracento Que atazanou a vida do Daniel Sam E sua amiga e a Jéssica Durante todo o filme Que também foi ele Quem lutou na final do All Valley Contra o próprio Daniel Sam E tomou uma coça Perdeu Ele postou um vídeo em seu Instagram Pra poder lembrar Ao velho Chris Bico de Pato De que ele e Terry Silver Negociaram anos atrás 50% do Dojo Cobra Kai Porque pra quem não lembra Em Karate Kid 3 né Resumidamente o Terry contratou Esse moleque Mike Burns Pra poder enfrentar E derrotar o Daniel No final do torneio All Valley Só que como eu disse Ele tomou uma surra Só que o Mike Burns né O próprio Terry Inclusive afirmou isso Ele era um moleque esperto Cara visionário Entendeu Já tava ali no business Empreendedorismo E ele disse que pra poder embarcar Nessa empreitadinha do Terry Silver Ele queria 50% dos direitos Do Dojo Cobra Kai E o Terry aceitou Cara Entendeu Por mais que o Mike Ele tenha perdido o torneio Lá pro Daniel na final Mas 50% é dele ainda E aparentemente O Mike Ele vai pra Califórnia Cobrar o Chris Bico de Pato Isso se ele já não estiver lá E ele até mandou O velho continuar Em forma Porque o Mike Tá treinando Ele postou uns vídeos No Instagram E tudo mais Meu amigo A Cobra Vai fumar Na quarta e quinta temporada De como entendeu A Cobra Vai fumar Enfim O geek tio do pavê Hoje não tá Meus amigos Isso é simplesmente Sensacional Pra Cobra Kai Porque se antes O Chris Tinha o Johnny E o Daniel Fungando em seu cangote Agora ele vai ter que se preocupar Com o Mike Burns também Ainda mais agora Que o Cobra Kai Voltou a ser um nome forte Um Dojo campeão E famoso pela região A gente não sabe Ainda ao certo O status financeiro Do Mike É claro Se ele realmente Vai fazer questão De correr atrás Desse 50% Do Cobra Kai Que ele pertence Agora se realmente For esse o caso Meus amigos Se o Mike Burns Ele estiver precisando Da grana Do dinheiro Nesse momento Dos 50% dele Do Dojo Cobra Kai Johnny Daniel Terry Silver John Chris Se preparem Porque o Mike Burns Ele não vai vir Com política de boa vizinhança Até moicano ele fez Ele vai estar contra o Terry E o Chris Que agora vão trabalhar juntos E por que não O Daniel É óbvio Já que ele foi o grande responsável Por humilhar o cara No final do torneio ao Vale Lá nos anos 90 Vai dar merda Vai dar merda Mas e vocês Meus amigos Curtiram essa notícia Vocês gostam do Mike Burns Eu particularmente não gosto Se eles retornarem Como foram em Karate Kid 3 Vai ser uma bosta Mas se acontecer Como aconteceu com o Chris Em Cobra Kai Se eles forem repaginados Vai ser foda demais Comenta aí embaixo Que eu vou estar lendo E respondendo todos os comentários É hora das teorias Expectativas Comentem aí Estão ouvindo esse vídeo Que está aparecendo aqui Clica nele Que foi outro vídeo De Cobra Kai Que eu fiz Está sensacional Não se esqueçam Da voadora no like Cara Se eu ajudo o canal Se inscrevam Ativem o sininho E me sigam lá no insta Arroba LucasMGeek Que é nóis Até a próxima Valeu Falou e fui